Oi pessoal, beleza? Décimo terceiro vídeo da parte de termodinâmica e vamos lá falar um pouco sobre as relações da capacidade calorífica quando a pressão é constante e da capacidade calorífica quando o volume é constante. Tem umas coisas para a gente poder ver em relação a isso, tá? Então bora lá. Bom, primeiro de tudo eu queria colocar uma visão prática. Por que a gente está estudando isso? Né? Porque nós vimos nas aulas anteriores que você tem um sistema termodinâmico atuando a pressão constante a uma situação totalmente diferente de você ter um sistema termodinâmico atuando a volume constante. E para isso eu trouxe um questionamento, tá? Coloquei aqui, panela aberta ou panela fechada? Deixa eu traduzir isso aqui. Ora, quando você, por exemplo, vai esquentar a água, a sua maior eficiência energética, ou seja, essa água vai esquentar mais rápido, quando você mantém a panela fechada ou quando você mantém a panela aberta? De conhecimento popular, você sabe que se você fecha a panela, aquilo dali se torna bem mais eficiente, né? Mas, ora, uma panela fechada, tá entendendo o quê? Que eu tenho um volume constante e, em consequência disso, minha pressão pode mudar ali dentro. Uma panela aberta diz que eu tenho uma pressão constante, sempre eu tenho uma pressão atmosférica ali acima, mas o volume pode mudar. Então, eu tenho situações bem diferentes e, como eu falei, o aquecimento também é diferente. Isso é a consequência de CP e CV, tá? Então, olha só, para a variação de temperatura de um sistema, o calor extraído das vizinhanças pode ter diferentes valores, pois depende do caminho da mudança de estado. A capacidade calorífica de um sistema pode ter qualquer valor de menos infinito a mais infinito. Entretanto, tem dois desses valores que são os mais importantes, que é justamente o CV e o CP, tá bom? Como eles não são iguais, é interessante a gente comentar essa relação para trabalhar casos como esse que eu citei anteriormente, tá? Então, a gente pode iniciar toda essa problemática calculando o calor extraído quando a pressão é constante. E nós vimos que quando a pressão é constante, eu poderia, por exemplo, escrever o meu DQ igual a um CVDT, mais dê erro de U, dê erro de V até constante dV, mais pressão oposta dV. Você vê que tem muita informação junto aí. Mas vamos começar a filtrar o que eu tenho aqui, tá? Então, peguei aquela equação e eu posso dizer o seguinte. Para uma variação à pressão constante, essa minha pressão oposta, né, ela fica igual a P. Porque, afinal, se eu estou tendo uma expansão e é tudo igual, vou chamar só de P. Então, a gente pode escrever essa equação isolando o P e fica assim, ó. DQ vai ser igual a CVDT mais, abre aí uma chave, P mais dê erro de U, dê erro de V até constante, fecha dV no final. Ora, como o meu CP, a minha capacidade calorífica é justamente a variação do calor que eu tenho a pressão constante pela variação da temperatura, eu posso dividir por dT tudo isso daí e obter o seguinte. Ora, CP fica igual a CV mais, abre aí a minha chave, P mais dê erro de U, dê erro de V até constante, fecha. E fora aí eu tenho dê erro de V, dê erro de T a P constante. Como eu já expliquei para vocês, seria a variação da energia interna pelo volume à temperatura constante. E o segundo termo seria a variação do volume pela variação da temperatura à pressão constante. Então, se eu reorganizo essa equação, eu posso obter o seguinte. CP menos CV vai ser igual a, abre a minha chavezinha, P mais a minha variação da energia interna pelo variação do volume à temperatura constante, fecha a chave. Isso aí, do lado de fora, variação do volume pela variação da temperatura à pressão constante. Essa equação é uma relação geral de CP e CV, então eu poderia resolver tudo por aí, mas ainda está muito complicado a gente trabalhar com essa equação. Então, bora simplificar mais ainda. Essa quantidade no segundo membro, ela vai ser sempre positiva. Então, dessa forma eu posso dizer que o CP sempre será maior do que o CV para qualquer substância. Opa, o que isso quer dizer? Já é uma afirmação belíssima aqui. Se o CP é maior que o CV em qualquer situação, eu estou dizendo que em qualquer situação é mais fácil, por exemplo, eu tenho uma variação de temperatura quando eu tenho um volume constante. Ou seja, a panela fechada é mais eficiente do que a panela aberta na hora de aquecer a água. Entendeu? Bora lá. O excesso do CP em relação ao CV, ou seja, essa diferença, ela é construída na soma de dois termos. Lembra que a gente está falando de uma expansão aqui. Então, o primeiro termo vai ser P vezes a variação do volume pela temperatura quando a pressão é constante. Ou seja, isso aí vai se resolver no PΔV, né? Que é basicamente o trabalho produzido. Então, é o trabalho produzido por unidade de aumento de temperatura quando a pressão é constante. Beleza? O outro termo, pode estar até um pouco confuso, mas depois que eu falar vai simplificar um pouquinho. Olha só. Derrou de U, derrou de V a T constante. Derrou de V, derrou de T a P constante. Meu irmão, que diabo é isso aí? Tá? Olha só. Basicamente, isso aí é a energia necessária para poder afastar as moléculas contra as forças intermoleculares. Então, se eu estou trabalhando uma expansão, veja que aí eu tenho a variação da energia interna em função do volume. E eu tenho a variação do volume em função da temperatura. Então, esse termo é justamente essa capacidade de estar afastando as minhas moléculas. E, beleza, e o que isso quer dizer, né? Olha, eu coloquei até um exemplozinho aí, basicamente, para vocês poderem ver. Quando eu tenho um sistema gasoso, um dado volume, pequeno, eu tenho as moléculas se mexendo ali, mas elas interagem entre si. Quando eu aumento a temperatura, que eu estou aumentando o meu volume, eu vou ter um maior distanciamento entre essas moléculas, né? Então, justamente, esse termo aí é a energia que eu aplico ao meu sistema para poder estar separando essas moléculas. Ok? Vamos pegar aquela equação anterior e vamos tentar dar uma resumida nela, né? Vamos simplificar as coisas, porque está meio tenso ainda. Então, vamos falar agora para um gás ideal. E eu posso dizer o seguinte. A diferença entre as capacidades caloríficas para um gás ideal, ela adquire uma forma particularmente simples, porque pela lei de Joule, que a gente viu no vídeo anterior, né? A gente já viu, na verdade, um pouquinho antes, a gente tem que derrô de U, derrô de V a P constante é igual a zero. Pô, então, a equação se simplifica e eu vou ter que Cp menos Cv vai ser igual a P vezes a variação do volume em função da temperatura. Então, se considerarmos que as capacidades caloríficas molares, o volume na derivada, que a gente estava falando, será o volume molar, ou seja, o volume para um mol, né? E como, na equação de estado, o volume vai ser igual a RT dividido por P, nós podemos derivar relativamente isso daí, mantendo a pressão constante, tá? Então, a gente tem que derrô de V, derrô de T a P constante vai ser igual a R dividido por P. Se eu coloco esse valor na equação, que eu descrevi antes, né? Que é Cp menos Cv igual a P, derrô de V, derrô de T a P constante, então, essa equação, ela se reduz somente a Cp molar menos Cv molar igual a R, onde R vai ser a constante dos gases. Então, bom, consegui achar uma relação extremamente simples para aquela ruma de matemática, né? Então, Cp menos Cv vai ser igual a R, ou se preferir, né? Cp vai ser igual a R mais Cv. Escreva como preferir, mas a gente conseguiu, a partir de uma série de consequências químicas, chegar numa sequência matemática bem simples para essa situação, tá bom? Então, aquilo era para gases ideais. Quando eu trabalho com líquidos e sólidos, tem uma diferençazinha, tá? Para líquidos e sólidos, a diferença entre as capacidades caloríficas, ela é nula. É muito pequena, a não ser que você esteja trabalhando com pressões exorbitantemente grandes, né? Então, nessa situação, o Cp é igual a Cv. Não tem muito o que mexer, tá? Por isso que a gente costuma trabalhar essa diferença apenas em gases, tá bom? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida, pergunte, vocês botam aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.